Comprovamos de rendimentos. Comprovamos de rendimentos para o estudante e os integros do grupo familiar, referente a pessoa física e eventuais pessoas jurídicas vinculadas. Primeiro. Segundo, na comprovação da renda, deve ser apresentado documento conforme o tipo de atividade. Terceiro, para a característica de A1. Há uma ou mais possibilidades de comprovação de renda. E quarto, deve ser usado pelo menos um dos comprovantes relacionados. Quinto, a decisão contra os documentos serem aplicados para a aprovada do Bruno. Ele impede qualquer tipo de documento, em qualquer caso, qualquer que seja o tipo de atividade, como um ponto de legais, condomínio, comprovante e pagamento de novelas ou prejeção de imóvel próprio. Cartas de pedido e faturas de cartão de crédito, comprovante e declarações tributárias referentes à pessoa jurídica vinculada a qualquer membro do grupo familiar. Assalariado, extensos, contra-cheques, no caso, renda fixa. Seis meses, contra-cheques, quando for um pagamento de comissão, a hora extra. Entraço, IRPF, acompanhado de visita, integridade federal do Brasil, respectiva notificação da instituição, quando houver, CTPS, estrada atualizada, CTPS, estrada atualizada, lugar da VGTS, ponto, recolhimento em dia, caso, da empresa doméstica, estrada de contas vinculada ao trabalhador da VGTS, referente aos seis últimos meses, e estradas bancárias, trans, uns três meses, pelo menos. Atividade moral, declaração do IRPF, acompanhado de incentivo de entrega federal do Brasil, e da respeito de notificação, quando houver, declaração de imposto de rígula jurídica IRPJ, quaisquer declaração de tributária referente às pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou ao membro do grupo familiar, quando, por outro caso, deixados bancários dos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas, notas fiscais, e venda dos outros meses. Aposentadoria e impressão dos três meses, ou no mais recente, parâmetro do edifício, obtido por meio do consulto de interesse eletrônico MPAS.gov.br, e estradas bancárias, nos últimos três meses, como colocado, declaração do IRPF, acompanhado de incentivo de entrega federal do Brasil, e da respeito de notificação da instituição, quando houver, autônomo declaração do IRPF, acompanhado de incentivo de entrega federal do Brasil, e da respeito de notificação da instituição, quando houver, quaisquer declaração de tributária referente às pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou ao membro do grupo familiar, quando for o caso, e de recebimento do INSS, e recebam provas de pagamento do instituto. E esses são contábeis, compatíveis com a renda da declaração, e estradas bancárias nos últimos três meses, pelo menos, profissionais liberais, declarados do IRPF, acompanhado de incentivo de técnico do Instituto Federal do Brasil, e a respeito de notificação da instituição, mandam ver quaisquer declarações tributárias referentes, as pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou a membros do grupo familiar, quando colocaram, que ações recebem recolhimento do INSS, como comprovando de pagamento dos últimos meses, compatíveis com a renda declarada, e estradas bancárias nos últimos três meses, pelo menos. Sócio-dirigente da empresa, três ou dois contra-cheves estão em remuneração, pensado a declaração do IRPF, acompanhado por uma círita integral do Instituto Federal do Brasil, e respeito de notificação da instituição, quando o governo declara a imposto de renda do pessoal jurídico, IRPF, depois que a declaração do grupo das referentes ao pessoal jurídico, vinculada ao estudante ou a memória do grupo familiar, quando o caso, estradas bancárias nos últimos três meses, foi na rua das pessoas firmes, das pessoas firmes e vinculadas, entre o interno de arrendamento, com bens e nobres, e na declaração do IRPF, acompanhado por uma círita integral do Instituto Federal do Brasil, a respeito de notificação e da rejeição, com o governo de estradas bancárias nos últimos três meses, pelo menos, com dados de localização, a renda e milho de vidas ministradas no cartório, e vidas ministradas no cartório, acompanhado pelos três últimos, ou prova antes do recebimento.